Projetos envolvendo os reflexos da pandemia na economia paulista foram aprovados em congressos de comissões e estão prontos para serem votados em plenário. São eles sobre a suspensão de prazo para pagamento de IPVA e suspensão de efeitos de nomes inclusos no CADIN. Em reunião conjunta de diversas comissões em ambiente virtual, os parlamentares aprovaram o relatório do PL 424 de 2020. O projeto de lei de autoria do governador propõe prorrogar ou suspender prazos de pagamento de IPVA, uma medida temporária e emergencial por conta de ocorrências de situações excepcionais que impossibilitariam o recolhimento do imposto no prazo legal. O relator do projeto, deputado Carlão Pinhatari do PSDB, explicou que a suspensão ou prorrogação do recolhimento do imposto se estenderiam a veículos novos, caso em que não incidiriam acréscimos moratórios ou juros. A mesma autorização é aplicaciada para o prazo de pagamento do IPVA relativo a veículos novos, cujo vencimento tem ocorrido no período da suspensão do serviço do DETRAN por força das medidas adotadas em face da pandemia Covid-19 ou de demais hipóteses igualmente impeditivas. Neste caso, incidiriam os acréscimos moratórios, não incidiriam os acréscimos moratórios nem os juros previdos no artigo 728 da lei 13.296 de 23 de dezembro de 2008. O segundo projeto aprovado no Congresso de Comissões foi o 461 de 2019, de autoria do deputado Dirceu Dalben, do Partido Liberal. Ele propõe suspender os efeitos da inclusão de nome de pessoa física ou jurídica no CADIN Estadual, o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais. A ideia é que prefeituras, por exemplo, que por conta da pandemia não conseguiram quitar débitos com o Estado, não sejam penalizadas com a vedação de recebimento de verbas. Alguém tem uma dívida com o Estado, ele questiona na Justiça, o nome está no CADIN, não pode ter um convênio ou um contrato com o Estado. Ele entra na Justiça e consegue uma decisão, liminar ou não, o CADIN automaticamente exclui o seu nome nesse período para ele poder assinar ou fazer o convênio.